Se eu não fosse camponesa Quando abro a minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Quando olho em minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Os meus cães e os meus gatos são a minha companhia Passarinhos cantando que me dão tanta alegria Como eu amo a natureza, é como eu amo esta gente Como eu amo este meu povo, não vejo ninguém diferente Quando abro a minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Quando abro a minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Quando abro a minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Quando abro a minha porta, olho a noite e o luar Há ninguém que o te importa, mas eu começo a cantar Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira Quando olho em minha volta, sou dona da terra inteira Sinto-me tão feliz vivendo desta maneira